Rio em Cena, com Luiz Maurício Monteiro Vocês, muito provavelmente, já ouviram falar no espetáculo O Mistério de Irmavap. É que a comédia ficou conhecida, no mundo, por que não dizer, ao entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a peça de teatro a ficar por mais tempo em cartaz com o mesmo elenco. E esse feito é brasileiro. Os responsáveis foram Marco Nanini e Neila Torraca, que contracenaram na versão de Marília Pera para o texto norte-americano entre os anos 1980 e 1990. E quem sabe esse recorde não é batido de novo aqui no Brasil e com o mesmo espetáculo. É que desde 2019, Luiz Miranda e Matheus Solano deem andando temporada atrás de temporada de uma remontagem de O Mistério de Irmavap que já passou por cidades como São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro para onde volta nessa semana. Explicando resumidamente, a trama central é uma mulher que se casa com um lorde e vai morar numa mansão que dizem ser mal-assombrada. E lá, o que ela encontra é uma governanta que inferniza a sua vida. Nesse becheiró com referência do terror e do suspense, Luiz Miranda e Matheus Solano se revezam em um total de oito personagens com nada menos que 54 trocas de figurinos num piscar de olhos. O Mistério de Irmavap estreia nesse sábado, dia 7, no Teatro Casa Grande, no Leblon. Para saber mais, acesse rioemcena.com, ou em cena com N de navio. Eu sou o Luiz Maurício Monteiro, fico por aqui. Mas volto logo. Rio em cena com Luiz Maurício Monteiro.